Já terminou, mãe? Tô louca pra lavar a louça e dormir, eu tô morrida de cansaço. Eu terminei sim, mas você ainda nem começou, né? Trate de comer tudo que tá aí no seu prato e deixa que eu lavo a louça. Tô sem fome. Já tá magra feito um caniço? Com esses dois cambitos finos aí, daqui a pouco você vai sumir. Quem me dera, eu tô pouco me lixando se eu sumir. Como tá se lixando, Selena? Você tá começando uma briga danada de boa, já tá querendo arregar? Ó, trate de comer tudo que é pra ficar forte e poder lutar por essa sua condição aí de herdeira rica, sô. Já parece que ser herdeira rica ou pobre é sonho meu. Essa sua tristeza aí toda é por causa daquele danado daquele delegado, né? Você não desiste mesmo dele, Selena? Você não para de pensar nele. O que é que eu preciso fazer pra afastar você dessa tentação, minha filha? A morte, mãe. Minha ou da Amanda? Ou então a morte dele, que no final das contas vai ser minha morte também? Essa mais besta é essa, Selena? Besta, mas é o que vai acontecer, viu? Amor louco assim, desesperado, que nem o meu, termina sempre em desgraça. Cansei de ver essas histórias em fita de cinema. Tá bom. Então nesse caso, eu vou contar uma coisa pra você que eu tinha jurado pra mim mesma que eu não ia contar. Foi o Coronel Paminonas que me contou, sabe? Depois também eu só ia adiar mais esse problema. Você sabe que essas conversas correm rápido mesmo. Você ia ficar sabendo por outra pessoa mais cedo ou mais tarde. E eu ainda ia levar um tremendo desculacho por não ter te contado antes, né? Ô mãe, quer fazer o favor de me contar logo? Eu tô começando a ficar nervosa. Tá bom. Nervosa fico eu só de pensar no que vai acontecer. Mas vamos lá. O Coronel Paminonas me contou que tava conversando com um advogado, um colega dele, lá em Campo Lindo. E conversa vai, conversa vem. Para de arrodear e vai direto ao assunto. Então ele escutou desse tal homem, o advogado que é amigo dele, que a Amanda entrou com um processo que chama, né? Na justiça, de separação contra o Chico. Tá dito. E pela sua cara parece que nós vamos ter tempestade. Mãe. Mãe do céu. Se essa mulher deixar o Chico, eu vou ter uma chance, mãe. O Chico vai vir pra mim, se Deus quiser. O Chico vai vir pra mim, mãe. Ele vai ser meu. Veja. Tá na mesa, filha. Vem jantar. Hum. A Amanda não vai jantar, não? Não, tá trancada no quarto desde a hora que chegou. Não abriu nem quando bateu na porta. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Até parece que você não conhece a sua irmã. Quantas vezes ela já fez isso? É, mas normalmente é porque ela tá com algum problema ou tá sofrendo. E ela não deixa ninguém ajudá-la, não é verdade? Amanda, quando sente alguma desilusão, algum desgosto, sofre até o fim. Sofre até demais. E você está indo pelo mesmo caminho. Eu? É, resolveu adotar a infelicidade também. Vive sem comer direito, não sai, não se diverte. Minha filha, você não vai resolver os seus problemas com o Lucas dessa maneira. Olha, eu não tô nem com fome. O teu desânimo já tá pegando em mim. Ah, mãe, não exagera não, né? Não é exagero. Eu tinha marcado me encontrar com o Orlando, lá no bar da Liana. Como é que eu vou sair? Uma trancada no quarto, a outra solta e prendida pelos quartos da casa. Que chato. Tá bom. Dá licença, dona Hilda. Tem visita pra Lígia. Quem? O Lucas. É, eu tava passando por ali, eu passei ali e eu pensei assim, se você, quer dizer, eu achei que talvez você quisesse, você quer jantar comigo? Comigo e com a Clara? Ah, mas cadê a Clara? Ela foi dar uma volta na praça. É, eu combinei de encontrar com ela no restaurante da Liana. A Clara ia gostar muito se você fosse jantar com a gente. Ela gosta muito de você. Ah, eu também gosto muito da Clara. É. Bom, você já jantou? Eu? Não. Não, quer dizer, eu tava jantando quando você chegou. Ah, tudo bem. Não, eu janto de novo com você. Quer dizer, com vocês. Eu, eu tava sem apetite, eu nem comi muito, mas agora eu tô. Vamos?